Hoje não vou mostrar nenhum, nem dois, muito menos três, mas seis motivos para você revenda se tornar parceira da WatchGuard. Essa empresa que fornece segurança inteligente de forma simples. Em primeiro lugar, ela se baseia em valor e não em receio. Muitos programas de parceiros separam quem vende mais de quem vende menos. Na WatchGuard não. Ela valoriza mais quem se dedica mais, investindo dessa forma no crescimento dos parceiros de acordo com seu esforço. O modelo de negócios da WatchGuard foi criado pensado em flexibilidade, com uma comunidade de parceiros que fornecem todos os tipos de soluções para TI. Ela também oferece especializações personalizadas voltadas para soluções focos da sua empresa. O canal sempre em primeiro lugar. A WatchGuard nunca será sua concorrente, sempre sua parceira. Por isso, os produtos, vendas e capacitações são feitos pensados na sua empresa, para que o seu sucesso seja o sucesso dela. Você terá acesso a uma solução de segurança completa, com UTMs, Next Generation Firewalls, Wi-Fi seguro, duplo fator de autenticação e segurança de endpoints. A aquisição da Panda Security permitiu a combinação de duas gigantes da segurança, para que você tenha acesso a um dos portfólios de segurança mais completos que existem. Os parceiros WatchGuard One contam com uma caixa de ferramentas completa, com materiais de venda, ativos de marketing e programas direcionados para facilitar as suas vendas. O sexto motivo, para parar por aqui, pois eu poderia ficar horas mostrando bons motivos, é a Scansource, que oferece uma enorme gama de modelos de negócios flexíveis, seja CAPEX ou OPEX, com leasing, financiamento, aluguel de equipamentos, entre tantas outras, para atender qualquer tipo de necessidade. O Power Minute fica por aqui. Até a próxima!